Danielzinho, estamos aqui de novo para falar sobre o quê? Aquecimento, Vingadores, Guerra Infinita. Tá chegando, Aline, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. E nos dedicamos a falar sobre os Vingadores, ou pelo menos sobre alguns deles, né, nesse nosso aquecimento. Você já viu Visão, você já viu Guardiões da Galáxia, e está vendo hoje o quê? Doutor Estranho, personagem sensacional, adoro, adoro tudo do Doutor Estranho. Gosto muito quando ele aparece nas grandes sagas. Eu sempre acho que ele, quando ele chega, dá um alívio, você fala, ah, o Doutor Estranho chegou, sabe? Porque ele é muito poderoso, ele é muito legal, né? Ele destoa um pouco do resto, né, do Universo Marvel, mas de algum modo ele também se encaixa. É, eu acho que ele destoa um pouco, já na sua origem, a primeira ideia que o Stan Lee teve já é de fazer um personagem bem diferente, né? Diferente de tudo que tinha na época. Vamos lá, um rápido contexto. O Doutor Estranho surge em 1963 na revista Strange Tales 110. É o roteiro do Stan Lee e desenho do Steve Ditko. O Steve Ditko foi o criador do Homem-Aranha com o Stan Lee, só isso, né? Um grande, um grande desenhista da Marvel e um dos meus favoritos. E aí eles têm ali a ideia, eles estão no meio da era de prata dos quadrinhos, e a Marvel tem muitos personagens associados à tecnologia, à ciência, né, vamos dizer. O Homem-Aranha, a Aranha, a Rande a Diva. O Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico. Exato, o Quarteto. Tem muitos personagens científicos, vamos dizer assim. E aí o Stan Lee começou a pensar coisas, tirando o Thor, né? O Thor tinha esse lado místico, tinha os personagens científicos. Mitológico, né? E aí ele queria mais um personagem diferentão, assim, com uma origem bem ímpar. Aí ele pensa em um personagem do lado da magia. Ele fala assim, poxa, ele era muito fã de um programa de rádio, acho que chamava Shadu de Magician, Magician. Negócio assim, que falava disso daí, de um doutor que aprende as artes mágicas com o ancião e tudo mais. E ele fala, poxa, puta ideia boa. Aí ele vem, adapta e cria o Doutor Estranho. Na era de ouro dos quadrinhos, tinha mágico de monte, inclusive o grande mágico Mandrake, né? Que tá meio sumido por aí, mas foi criação do Lee Falk, que é o mesmo criador do fantasma. E foi um personagem enorme. Mas com a entrada da era de prata, a magia e outros elementos foram ficando um pouquinho de lado. E a ficção científica tomou o corpo, como você bem disse agora. E o Stan Lee falou, poxa, vou dar um revival nessa coisa. E um panorama rápido sobre a origem do Doutor Estranho, só pra galera que ainda não tá ligado. A origem é bem parecida com a do filme dele, né? Bem parecida, o filme é bem fiel nesse sentido. É um médico espetacular, ótimo. É um cirurgião, né? O Stephen Strange. De primeiríssima linha, só que por ser um cirurgião excelente, milionário e tudo mais, um baita do playboy, ele é super orgulhoso, super medido, arrogante pra caramba. E até que acontece um acidente com ele e ele perde a delicadeza que ele tinha na mão. Ele era um cirurgião espetacular porque ele tinha o controle absoluto das mãos, né? E aí ele passa a ter tremedeiras e tudo mais e não pode exercer mais a profissão. Acaba a carreira dele enquanto cirurgião. Ele poderia continuar sendo médico, mas ele não tem mais aquela firmeza do bisturi, de tudo. Ele não vai mais poder ser cirurgião. E além da mão, abala também o ego desse cara aí. É onde o bicho pega. E aí ele começa a procurar alternativas pra sarar. Primeiro ele procura outros médicos, procura dentro da ciência, dentro do métier dele ali. E até que ele começa a viajar o mundo pra procurar uma cura pra essa condição dele aí, né? E aí ele acaba chegando no Himalaia. E no Himalaia ele encontra um ancião que vai abrir esse mundo místico pra ele. O ancião tem um nome muito criativo, né? Que é Ancião. Ancião. É isso. Não pensaram muito. O que o Stan Lee teve de criatividade? Pra criar as frases, criar esse mundo do Doutor Estranho, não teve com o Ancião, né? Muito bom isso, né? Quem é você? Eu sou o Ancião. Mas qual é o seu nome? Pô, é o seu. Ancião. E o personagem, o Doutor Estranho, ele ficou no Estrange Tales durante um período. Posteriormente o Steve Ditko foi tomando cada vez mais controle do título, né? Até transformar o título no que ele queria. Que é uma fase simplesmente espetacular. E o filme reflete muito da fase Steve Ditko, que é uma fase completamente maluca, maluca. Maluca, doidona. Ele tinha muita liberdade pra fazer o que ele bem entendesse, assim. Tanto é que começou a ganhar um público que a Marvel não tinha. Um público de universitários. É, é verdade. Uma molecada que começou, tava todo mundo ligadão, começando a década de 60, né? Começando a época do paz e amor, cultura das drogas, o LSD começando a florescer ali no cenário acadêmico norte-americano e tudo mais, né? Os festivais. E aí ele começa, o Steve Ditko aproveita essa onda aí, começa a pirar, fazendo desenhos incríveis e cai no gosto dos universitários. E as vendas refletem, né? Começa a vender muito bem o Doutor Estranho. Ler uma HQ do Doutor Estranho na época, desenhada pelo Ditko, era literalmente uma viagem. Ao contrário do que muita gente pensa, o Steve Ditko é ultraconservador, não fazia uso de nada ilícito, nem sequer bebia perito, assim, nem nada. Ele era mó tranquilão. Ele só era muito imaginativo, né? E aí acontece uma coisa bacana nesse período, porque a gente tá no início dos anos 60, 60, indo pra meados dos anos 60, vai 63, né? E tá passando por uma fase de descoberta do Oriente, dos valores místicos que estão vindo lá da Índia, principalmente, mas alguma coisa da China, do Japão. Tradições milenares, como o Yoga, começam a chegar cada vez mais para o Ocidente. Você vê os Beatles correndo atrás disso e toda aquela cultura norte-americana descobrindo a sabedoria oriental. Isso daí se reflete nas HQs do Doutor Estranho, de uma forma bem inocente, bem poeril hoje, mas que pra época foi diferenciada. Depois da fase Ditko, o Doutor Estranho, como a gente falou, ganhou a revista própria, passou na mão de alguns escritores e foi ter a sua grande fase novamente na mão de quem? Steve Engelhardt e Frank Brunner. Dois monstros. E esses, sim, completamente doidões, né? O Doutor Estranho não usava, esses dois usavam muito. Eles eram, assumidamente, hippies, jovens hippies, apaixonados por quadrinhos que têm a possibilidade de fazer o que eles bem entendessem com esse personagem maravilhoso. Aí o Frank Brunner, qualquer pessoa que olha qualquer desenho dele assim, fica de boca aberta, né? É, não, é demais. É maravilhoso. Como a arte desse cara é boa e como ela combina perfeitamente com o personagem, né? E o Steve Engelhardt também, super antenado com o que estava acontecendo no mundo como um todo, sabendo, entendendo, entende muito da cronologia da Marvel. Então eles fizeram uma saga... A fase dele, do Capitão América, né? Que a gente vira e mexe e fala, do Cas Watergate, de tudo. Ele mesclava muito bem o universo Marvel com o que acontecia na realidade, assim, conseguia fazer crítica social. Um puta do escritor. Aí você tem essa segunda fase áurea do Doutor Estranho e depois disso, você tem alguns momentos mais pontuais. Tem ele aparecendo em grandes eventos, como sempre acontece, vira e mexe. É, ele fez parte dos defensores, ele é um dos fundadores dos defensores, que foi a segunda grande equipe da Marvel, tirando os X-Men, né? Tinha os Vingadores, depois na sequência veio os defensores, inclusive tem um crossover entre eles. O Doutor Estranho foi escrito pelo Marvel Wolf, foi escrito pelo Roy Thomas, tem uma fase dele desenhada pelo Barry Smith. Então tem alguns momentos pontuais. Mas a verdade, e verdade seja dita, é que ele nunca foi do escalão A. É. Ele nunca foi no mesmo nível do Homem-Aranha, do Hulk. Ele era como um Homem de Ferro. Ele era um personagem importante, ele capitaneava o universo místico da Marvel, né? Mas ele era tipo um Homem de Ferro. Não era nada, pá, que vai impactar. É, quando a gente fala de primeiro escalão, é isso que o Ale falou. O Homem-Aranha, os X-Men, o Quarteto Fantástico, esses sempre foram os títulos mais vendidos da Marvel, né? E aí, tanto é que no cinema reflete muito isso. Quando, lá no comecinho da Marvel, acho que até se bobear a gente podia fazer um programa sobre esses 10 anos de universo cinematográfico da Marvel. Tem muita coisa interessante de resgatar. Por exemplo, as pessoas não lembram que o universo cinematográfico da Marvel que a gente conhece agora, que vai continuar, essa primeira fase vai acabar com os Vingadores, né? Eles tiveram que começar com personagens B, porque os medalhões mesmo, que são esses aí, estavam todos vendidos para outros estúdios. Exatamente. O X-Men, o Homem-Aranha, como a gente sabe dessa história aí, eu acompanho agora eles voltando para a casa das ideias, né? E é um grande mérito você pegar personagens B, como o Homem de Ferro, como o Doutor Estranho, o Pantera Negra, o Guardiões da Galáxia é um personagem C, né? Não é nem B. E transformar nesses mega sucessos que temos hoje. E aí, por conta do sucesso cinematográfico, hoje em dia ele voltou até a revista própria, tá sempre aí, todo mundo fala do Doutor Estranho. Mas tem uma edição que a gente quer citar, que é uma das mais bonitas do personagem, que é a Shambhala. Shambhala, do J.M. Demetheis e do Dan Green. A grande dica desse programa vai ser a Shambhala, que é uma história super curtinha, não tem nem 60 páginas, só que ela transmite toda a essência do personagem. Sim. É lindíssima. Desde o roteiro do Demetheis é espetacular e a arte desse Dan Green, que eu só conheço ele daí. Também. Eu não vi ele fazendo nada antes nem depois. É um espetáculo, né? Tem que dar uma pesquisada nesse cara, porque é muito bonita a arte dele mesmo. O Shambhala foi originalmente publicado na série Graphic Novel da Marvel mesmo, junto com diversas outras Graphic Novels, que hoje são emblemáticas, saíram naquela época, e foi resgatado recentemente pela Panini, nesse capa dura, bonitinho, já tinha saído pela Abril aqui, mas a Panini resgatou. O texto dele, Danielzinho, é quase um livro ilustrado. É, ele tem pouquíssimos balões, o balão é só no finalzinho, mesmo que tem balão propriamente, saiu da boca do personagem. Quando, o antes é só textão mesmo combinando com as imagens, assim, né? Narrando, é o narrador, né? Até pra, acho que valorizar essa arte maravilhosa que o Dan Green faz. Arte pintada, gente, na linha do John J. Muth, do Keith Williams, só cara fera. Os colaboradores habituais do Demetrius, os Demetrius adoram caras que fazem essa arte pintada, nem o Blood dele, que é um espetáculo, né? Espetáculo, espetáculo. Você tem o Mon Shadow, que também é espetacular, uma obra-prima. O Demetrius merece um mestre da dona arte, isso sim. Merece, eu acho ele fantástico. A fase dele, Nome-Aranha, pelo amor de Deus. Bom, mas o assunto aqui é outro. Vamos falar um pouquinho sobre essa HQ, Daniel? A HQ é legal porque, como a gente disse, ela é bem curtinha, a gente tem grande chance de dar spoiler se falar muita coisa, mas basicamente é o Doutor Estranho voltando para o Himalaia, onde ele vai prestar homenagem ao Ancião, que já faleceu há um tempo. Ancião, que a gente falou, o mestre dele, que ensinou o conceder aos poderes a ele. E aí, ali na hora que ele está fazendo, vamos dizer, uma oração para o Ancião, o Amir, que é o principal servo ali do Ancião, entrega um presente para ele. Ele fala, ó, esse foi o último presente que o Ancião deixou para você. Leve e busque sabedoria, sei lá. Aí ele pega esse presente e é só uma caixa. É uma caixa, um negócio... E ele fica intrigadíssimo. Que mistério, o que eu quis dizer? Por que ele deixou essa caixa tantos anos guardada e estava entregando hoje? Uma caixa. E aparentemente é uma caixa vazia. E a partir do momento que ele descobre o que significa aquilo, a vida dele muda completamente, né? Ele tem que se ver diante de uma missão completamente magnânima e pode mudar todo o rumo da população mundial, né? E aí ele tem que fazer uma viagem tanto interior quanto aos principais pontos esotéricos, os pontos mágicos da Terra para dar continuidade nessa missão ou não, né? Aí tem uma decisão muito difícil que ele tem que tomar. Sim. E por que Shambhala, né? Qual a relação? Shambhala é aquela cidade sagrada dos tibetanos, né? Onde você tem a iluminação dos seres. E a relação de Shambhala com o título tem relação com a missão dele e com a forma como o quadrinho culmina, né? Que é uma forma bem bonita. E vai falar Shambhala a primeira vez, na hora que fala Shambhala é super bonita, é arrepiante, assim, quando você entende tudo, quando todas as peças ligam, você entende o que o Doutor Trump precisa fazer, Anny, para seguir em frente. Muito, muitíssimo legal, muito bonita. Como a gente disse, a arte do Dan Green combina perfeitamente com esse universo mágico aí. Cada página dele parece tocada por magia, assim mesmo, né? Elas brilham, ela tem uma cor maravilhosa, é muito bonita. E aqui aparece ele com o uniforme habitual dele, aparece ele com o uniforme de começo de carreira também. Tem algo surpreendente, algo que você nunca mais vai ver num quadrinho da Marvel, né? Que é o... algo um pouco de nudez. É. E você fala, caramba... Ensinação de sexo, né? Ensinação de sexo, exatamente. O Doutor Estranho, você fala, poxa vida, essas da Graphic Novels. Então, o Graphic Novels adultas, né? Ou que miravam o público adulto na época em que elas foram lançadas. Nunca mais eu não posso dizer, né? Porque teve o Selumex há pouco tempo que brincava com isso também. Mas, assim, definitivamente a Marvel não faz mais nada desse tipo hoje em dia. Desse nível? Faz pelo menos uns 10 anos que não sai Graphic Novel nesse nível, nesse nível de maturidade pela Marvel, né? Porque o texto do Demétheis, ele é um texto, até certo ponto, pretencioso, mas é um texto muito bonito, cara. É, bem poético, né? É, bem rocambole, às vezes. Tem umas... é, bem rocambole. Gostei disso. Mas tem umas frases, você fala, nossa, que frase bonita. E você fica refletindo sobre aquilo. Definitivamente não é uma HQ que você vai ler em 5 minutos e vai deixar de lá. É. É uma HQ que você pode até fazer isso, ler numa toada só e desencarnar. Mas é uma HQ pra ser apreciada, digamos assim. E pra quem é fã, quem o conhece bem do universo da Marvel, aí tem muitas outras camadas. Porque tem coisas assim que eles só citam, né? Fala como se você fosse um grande leitor e soubesse. Mas mesmo leitores iniciantes aí que conhecem só do filme, acho que vai gostar, né? Porque é bonito, né? Bonito mesmo, assim. Bonito. E eu acho que tem um mérito literário muito grande. Não só mérito como quadrinhos, mas um mérito literário dela. Porque o Demétheis é um grande escritor. E ele com a rédea solta, como é o caso não atrelado à crinologia de super-heróis e tal, com a rédea solta ele faz algumas obras que são pontuais, que são marcos. Então você tem uma graphic novel única, fechadinha, de um personagem fabuloso, escrito pelo Demétheis, que é um gigante e desenhada magistralmente pelo Dan Green. Baratinho. Sim. Se comprar pelo líquido pipoca ainda, fica mais barato ainda. Mais barato ainda. Então é prato cheio. E se você quiser buscar outras coisas do Doutor Estranho, que a gente mencionou aqui, por exemplo, a fase dele do Steve Ditko, sendo a coleção da Salvati, a coleção preta, a gente vai deixar o link de algumas outras coisas também. Até a graphic novel dele, do Doutor Destino. Sensacional. Dizendo Mignola, espetáculo. Criador do Hellboy. Também deve estar indo em catálogo. O que a gente encontrar, a gente vai deixar o link pra vocês, pra vocês conhecerem esse personagem, que já teve o filme solo, teve a participação no último filme do Thor, e agora provavelmente vai ter um papel importante também no Vingadores. Ah, pelo trailer vai ter um papel bem fundamental, assim, né? Vamos, então, só aguardar. Ficamos por aqui, Danielzinho? É isso, né? É, acho que é, né? É, tem que se despedir? Acabou? É, tem que falar pra pessoa se inscrever, né? É, tem isso também. Inscreva-se no nosso canal, deixe o joinha e compartilha o vídeo aí com quem você gostar, tá bom? Muito obrigado, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho